E beleza pessoal, aqui é o Draco, sejam bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez eu tô aqui voltando com a série da Cid Que foi uma série bem antiga, uma série bem antiga aqui que eu fiz no canal Que... ela foi te ouvir aqui, viu? Que eu tô terminando ela de volta Ela tá aqui Aqui, beleza? E tem uma lista de reprodução dela, é só você clicar lá na lista Cid Que vai ter lá Tem 1, 2, 3, 4, 5 Seis com esse vídeo daqui Beleza? Da Cid E essa Cid do vídeo de hoje é bem legal pra você que gosta de cavalos Que gosta de vila pra pegar as coisas, beleza? Ela tem diamante até no baú, beleza? Espero que vocês tenham... que gostem da série Que eu continuo, dá um like aí pra ajudar no vídeo E no canal, se inscreva se você não for inscrito Até o próximo episódio, galera, falou! E beleza pessoal, que eu agradeço e sejam bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez eu tô aqui de volta na série da Cid, beleza? Dessa Cid tem vários cavalos pra você Que não gosta de sair procurando, beleza? Essa Cid é muito boa pra você Se deitar aí na descrição, você vai parar exatamente aqui Logo aqui tem cavalos, beleza? Tem até um filhote, tem um pântano, tem abóboras Dá pra você pegar aí Alguns, gogumelo, tem vaca Aqui já dá pra você dar uma minerada boa Porque essa caverna é boa, beleza? É grande até Aqui tem mais alguns cavalos Lá, aqui, já tem a parte do gelo, beleza? E o que importa, tá pra lá Após ter pegado seu cavalo já, beleza? Olha que épico, galera Que épico Essa parada aqui Você pode fazer até sua casa aqui, beleza? Isso aqui ficou muito bonito mesmo Aqui essa ilha aqui flutuante, beleza? Tem um maguzinho aqui Nossa, velho! Dá pra pegar esse cavalo que é muito bonito, beleza? Esse cavalo branco Aqui tem cavalo preto, tem mais aquele cavalo lá que eu gosto Tem esse tipo de... Tem muito cavalo aqui pra você escolher, beleza? Você pode pegar quantos quiser Aqui já tem uma vila com mais sementes e trigo e... É... Cenoura Lá tem uma jungle, mais pântano pra lá Muitos cavalos aqui Já dá pra ver, né? Muitos cavalos mesmo E aqui Já tem... É... Deixa eu tirar isso aqui Já tem um ferreiro, beleza? Tem dois diamantes Um capacete de ferro e um pão, beleza? Espero que vocês tenham gostado, galera, do vídeo E decide Se você gostou Não esqueça de dar o seu gostei aí, beleza? Pra me ajudar Que show que vocês valem ouro Beleza? Se você não for inscrito, se inscreva Pra inscrever mais vídeos como esse Até o próximo vídeo, galera Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.